Hoje estamos aqui para o módulo OQS, Organização do Quadro Social. Como é que uma cooperativa se estrutura, se organiza, para pôr em prática todos os seus valores e princípios, realizar seus negócios e também dar voz de vez àqueles que são, na verdade, os verdadeiros donos e são sócios. Estamos nesse caso, na cooperativa, na Cúpula Itaipu, e o presidente está fazendo uma mensagem de acolhida. A organização do quadro social é essencial para o bom funcionamento, fortalecimento e sucessão, valorosa da cooperativa. A estudiência é mais que necessária, é fundamental. É a raiz, é a essência.